Estamos de volta com o presidente do Ciedes, o André Brilhante, para falar sobre o projeto Pessoas e Negócios Saudáveis. Esse ponto que você trouxe agora no final da solidariedade, que eu acho que cria a possibilidade do dia seguinte. É um projeto, um projeto tem começo, meio e fim, tem um objetivo a ser alcançado, tem a entrega, que é o livro, mas também a gente fica sempre naquele desafio, beleza, mas a expectativa que é criada no grupo acaba gerando outros movimentos, a possibilidade de conectar esse trabalho e essa conexão que vocês fizeram, Ciedes, com outras instituições que vão poder dar continuidade a isso, fortalecendo, enfim, fechando novos nós dessa rede. Queria que você falasse sobre isso, André, sobre também essa atuação do dia seguinte, a preocupação de que esse não seja um projeto que acabe com a publicação dos livros, mas que seja só uma porta aberta para outras instituições também agirem, próprio governo, e aí é bom falar do papel do poder público nesse processo. Vamos lá, eu acho que a gente consegue assumir esse desafio como desafio do Ciedes, porque acho que faz parte da nossa história. Desde o nosso início, a gente trabalha com periferia, trabalha com comunidades menos favorecidas, e os quilômetros e colheiros de pescadores não são diferentes desse processo que a gente vem atuando. Então, essa solidariedade que nós encontramos, essa fortaleza de mulheres, especialmente, e esse coletivo organizado querendo um futuro melhor, ele vai ao encontro do que a gente está promovendo, e aí buscamos parcerias. A Quilerge é uma parceira de primeira hora, ela tem todo o conhecimento, o respaldo com os quilombos, empresas que são parceiras do Ciedes, a gente está convocando essas empresas para pensar como tornar, regar melhor essas plantinhas que nós plantamos. Nós plantamos aqui algumas plantas, que elas estão crescendo e têm grande potencial para se desenvolver. Então, estamos apresentando o resultado, há um diagnóstico também do projeto, um diagnóstico mais técnico, das necessidades de políticas públicas envolvendo não só negócios, mas saúde, educação e transporte. A gente vai encaminhar isso para cada gestor dos municípios, no sentido de que eles possam conhecer melhor esses quilombos. A gente está usando nossa rede de parceiros também para convocar no sentido de, é possível a gente criar um fundo que possa apoiar esses negócios, pensar em algumas novas fortalecimentos de negócios nessas comunidades, de uma forma agora visando um futuro, não só nesse momento de pandemia, mas olhando para frente. E agora? Como é que vocês vão empreender de uma forma mais constante? E outro ponto importante também é essa questão da conectividade. Hoje você pode até estar territorialmente organizado, mas se não estiver na internet, muitas vezes as pessoas não vão reconhecer ou conhecer ou ter oportunidade de saber que ali tem algo a ser visto, algo de interesse. eu queria saber com você sobre essa questão do acesso à internet, do quanto isso pode ser também, na sua opinião, um ponto de continuidade desse projeto. O acesso à internet foi fundamental durante a Covid e eu acho que vai ser fundamental pós-Covid, porque os quilombos estão em regiões muito distantes. O sinal não é bom, é um sinal muito fraco, mas permite uma comunicação mínima entre nós aqui e a rede de quilombos e a rede de colônias de pescadores. Então, se não tivesse internet, a gente não teria implementado esse projeto da forma que foi, trabalhando com mentores, com pessoas que trabalham em grandes empresas, sendo mentores de quilombolas, mentores de pescadores, integrando quilombos daqui com pescadores e pescadores daqui com pescadores do Nordeste. Então, assim, a internet foi fundamental nesse processo e ela vai ser. A gente acredita que esse modelo híbrido vai permitir que a gente possa estar conectando, integrando os saberes de uma forma mais eficiente, sem dúvida, positivo nesse momento de Covid. Eu vejo também a possibilidade, você falou das pequenas produções, uma produção de existência ainda que pode se tornar também algo a ser servido, próximo das cidades em que esses quilombos estão colocados, mas, por exemplo, essa questão da proximidade das escolas. Como que o governo, através das compras públicas, pode também ser um ator importante para dar subsistência a esses projetos, a reconhecimento desses projetos, mas também criar um caminho para que isso aconteça. vocês que já identificaram, assim, que tipo de programas também podem ser, esse projeto pode ser apresentado, né? E esses quilombos podem, enfim, buscar aí alternativas de continuidade? Sim, é um grande foco para a merenda escolar, fornecimento de alimentos, né? Para a merenda escolar e algumas produções artesanais, né? Que a gente acha que pode integrar isso à cadeia de turismo. Sim, o primeiro passo que a gente encontra, que a gente acredita, é o município começar a entender aquele quilombo como um ativo, né? Como um acervo cultural e não como uma comunidade distante. Eu acho que aí muda todo o olhar. Como é que a gente consegue valorizar, entregar valor para o quilombo ou para a colônia de pescadores? Integrar valor para essa questão da coletividade, da comunidade, da ancestralidade, né? Do que eles têm para contar. Então, isso é um ativo para qualquer município que tem um quilombo, hoje, uma colônia de pescador. Acho que esse é o passo número um. O passo dois é como é que a gente começa a montar essa engrenagem dessas cadeias de negócios, fortalecendo a produção desses quilombos, dessas colônias, para o que o município consiga consumir. E o passo três também, Geisa, nós temos duas grandes empresas no Rio, especialmente no norte fluminense, né? Que é um espaço que está se industrializando, seja com o porto, seja com o petróleo e outras empresas. Como é que essas empresas também podem atuar de uma forma também coletiva, né? E não separada, cada um fazendo o seu projeto, porque, no final, se dissolve, se dilui. Então, a gente precisa entender desenvolvimento comunitário como algo mais integrado. Então, acho que esse é o desafio que o Ciedes assume e carrega, de dar continuidade a esse projeto, tentando dar luz para esses quilombos, luz para essas colônias de pescadores, integrando aí com os municípios e também integrando com projetos de grandes empresas, visando aí uma solução sustentável e não uma atuação simplesmente pontual. Eu queria aproveitar para convidar vocês para assistir o Fórum Capacita que a gente realizou em parceria com o IBGE, que mostra exatamente que o Censo 2022 vai ter um olhar especial para as comunidades quilombolas. Então, tem todo um mapeamento acontecendo a partir desse ano, que vai ajudar nesse levantamento de informações para que os municípios possam agir de forma mais objetiva. Voltando aqui, Evandria, já está nos minutos finais do nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa atuação do Ciedes. Como é que vocês começaram? Contar um pouquinho a história do Ciedes. Acho que é importante, porque as instituições do terceiro setor têm um papel fundamental de fazer essa conexão com o governo, sociedade, com as empresas. O que as empresas podem atuar nas suas áreas de responsabilidade social, agora chamadas de ESG? Eu queria que você falasse um pouquinho da atuação e de outros projetos que vocês tocam, até para que o público aqui da TV Alerj possa conhecer um pouco mais vocês. Claro, Geisa. Há 24 anos, eu sou um dos fundadores do Ciedes, e a gente surgiu muito preocupado em como levar ferramentas para gestores comunitários para que eles pudessem apresentar propostas para o poder público, apresentar propostas para empresas de uma forma muito autônoma. Daí surge o Ciedes, nosso DNA é o empreendedorismo social dentro de comunidades, e a gente expandiu em quatro áreas. A gente atua fortemente em educação, porque a gente acredita que isso é base lá, então, montando programas educacionais, reforçando processos pedagógicos. A área de assistência social é uma área que a gente fala, nunca a gente pode deixar de fazer, porque é a área que ninguém, as ONGs não querem mais atuar com a pessoa que é viciada em algum tipo de droga, drogadito, ou que mora na rua, e a gente tem essa obrigação de estar atuando junto dessas pessoas que a gente acredita nesse recomeço. é empreendedorismo e engajamento cívico. Essa é uma área do Ciedes que eu valorizo muito, porque é uma área que chama a população para as suas responsabilidades também. Não adianta só cobrar do governo que ele desenvolva políticas públicas, tem que cobrar também do cidadão o seu exercício e da sua cidadania. É isso que a gente aposta, e para isso temos feito diversos programas com jovens de todo o Brasil. hoje a gente está com cinco programas no Juventude, três aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, trabalhando cultura, trabalhando protagonismo juvenil, trabalhando integração desses jovens em comunidades, e um grande programa em São Paulo com o Unicef, que é o Engaja, onde também a gente tem uma rede de quase 300 jovens, na sua maioria jovens trans, num processo de inclusão e discussão sobre o futuro da juventude. Então, pinceliei só esse projeto de Juventude do Ciedes, porque eu acho que ele representa muito o Brasil que a gente quer. Ele representa um Brasil de juventude, muitas vezes que não são escutadas, também invisíveis como os quilombos, mas que tem tanto para falar e tem tanto para trazer aqui para o nosso Brasil. André, muito obrigada por ter participado do nosso programa, contado um pouquinho mais da história do Ciedes e dessas duas publicações que estão disponíveis no site. O link vai estar aqui também para vocês poderem acessar e aproveitarem um pouco mais, conhecer um pouco mais desse Rio de Janeiro que a gente... a gente conhece. E, Geisa, eu convido vocês para lerem o livro de receita e fazerem as receitas, né? Tem coisas incríveis, fáceis de fazer, né? Experimente aí o Mulato Velho da Cleusa, lá de Arraial do Cabo, e o Cantão de Banana, também lá de Arraial do Cabo, da Dona Dulce, de Campos, desculpa. Então, assim, boa leitura, aproveitem. Geisa, muito obrigado pela oportunidade de trazer aqui um pouco do nosso trabalho e trazer também a nossa vontade de contribuir para um Rio de Janeiro melhor. Só para lembrar que esse programa também está disponível em formato de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alérgio, o Canal do Povo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí